... que vai falar de um mistério, mistério dos céus aí dos Estados Unidos, mas também do Canadá, da China. Fala pra gente desses objetos voadores não identificados, Barão, boa tarde. Oi, Barão, tudo bem? Olá, Nelson, boa tarde pra vocês aí no Brasil. Tudo bem por enquanto, né, rapaz? Sabe como é que é, né? As coisas podem mudar a qualquer instante. Depois de anúncios que foram feitos nesse final de semana, de que pelo menos três objetos voadores não identificados foram derrubados pelos jatos superpoderosos aqui dos Estados Unidos. Além daquele balão que, segundo o governo americano, era um balão chinês de espionagem que já tinha sido derrubado na costa das Carolinas. Nas últimas horas, o primeiro objeto foi derrubado ali na região do Alasca. Depois, um outro foi derrubado, foi abatido na região do Canadá. E ontem, um terceiro objeto voador que ainda não foi identificado foi derrubado na região dos Grandes Lagos, aqui nos Estados Unidos. Até agora, o governo americano não deu nenhuma palavra sobre o que são esses objetos, o que seriam esses objetos. E é claro que a partir daí começou uma série de especulações. Na última sexta-feira, quando nós estivemos ali na Casa Branca, o presidente Joe Biden, que se encontrou com o presidente Lula, foi questionado pelos repórteres sobre o primeiro episódio da sexta-feira passada ali na região do Alasca. Que objeto era aquele? Mas Biden não falou nada. Então, as especulações só aumentaram de lá para cá. A gente está na expectativa de alguma palavra oficial por parte do Pentágono ou até do próprio presidente Joe Biden. Muitos parlamentares, congressistas do Partido Republicano, ou seja, que fazem oposição ao presidente Biden, estão atrás de alguma explicação. Estão questionando por que o governo americano está demorando tanto para explicar o que são esses objetos. É claro que as especulações são muitas, em especial depois que aquele balão foi derrubado, que seria um balão de espionagem chinês. A China nega, diz que de fato o balão pertencia a ela, mas seria um balão científico para fazer pesquisa sobre previsão do tempo. A própria China hoje disse que objetos americanos estavam sobrevoando o território chinês, algo que foi negado pelo governo americano. Em meio a esse impasse, as dúvidas continuam e até agora a gente fica na expectativa de alguma resposta, alguma palavra oficial sobre esses objetos derrubados aqui nos Estados Unidos e também no Canadá. Inclusive, o Uruguai, eu estava falando até para a Thaís aqui na passagem de bloco, o Uruguai também diz que algo no céu ali foi detectado, luzes muito brilhantes, enfim. Está estranha essa coisa, né? Muito espalhada. E se a gente lembrar, Barão e Thaís e você que está nos acompanhando, falou-se que também um balão meteorológico, dito meteorológico, estaria sobrevoando a América Latina. Então, é tudo apuração, né, Barão? Aquele balão que eles derrubaram, Barão, eles localizaram, já divulgaram? Sim, eles derrubaram na costa das Carolinas, aqui no Oceano Atlântico, né? E segundo o governo americano, sim, era um balão espião chinês. Esse que você falou, Nelson, também, a China confirmou que era um balão dele, era um balão que sobrevoou a região da América Latina, mas segundo a China, era um balão meteorológico, era um balão que não tinha nada a ver com espionagem. O governo americano tem uma versão completamente diferente. Esse foi resgatado. Agora, a questão que fica sobre os outros três, um deles teria caído numa área remota do Alasca, esse não foi recuperado ainda. O primeiro, da sexta-feira, teve um que caiu no Canadá, foi abatido por um F-16, um caça americano, com a autorização do governo canadense, mas também não tem nenhuma imagem desse outro balão. E o último, ontem, nos Grandes Lagos, na região de Michigan, onde tem ali uma área sensível, área militar do governo americano, também foi derrubado. É claro que, neste momento, há muita incerteza, mas, de novo, as especulações são muito grandes, que seria algum satélite, algum balão, enfim, alguma coisa para espionagem. Mas, até agora, nenhuma confirmação foi feita. E aí, você tem qualquer tipo de especulação de que é OVNI, de que é ETE e tudo mais. Mas, na prática, até agora, oficialmente, nada. Varão, obrigada, tá? Se cuida, cuidado aí, fica de olho. Qualquer novidade, você volta aqui com a gente. Olha para o céu, olha para o céu. Beijo.